Olá, Giovana! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janise, da sala multifuncional do Golfinho Amigo. Hoje vamos aprender a contar os palhaços que estão no circo, Giovana. Olha os palhaços! Eles moram no circo! Eles fazem o que, Giovana, no circo? Sabe o que eles fazem? Palhaçadas! Para as pessoas rirem, dar várias gargalhadas. Vamos contar, Giovana, quantos palhaços tem aqui no circo? Este palhaço já está com o número 1. 1 palhaço, depois 2, 3 palhaços, 4 palhaços e agora 5 palhaços. Vamos contar novamente, Giovana, quantos palhaços tem no circo? 1, 2, 3, 4, 5 palhaços no circo! 1, 2, 3 palhaços no circo, fazendo o que? Palhaçadas! E as pessoas ficam o que? Rindo! 1, 2, 3 palhaços no circo, fazendo o que? 2, 3 palhaçadas! 3, 4 palhaços no circo, fazendo o que? Palhaçadas!